E a possibilidade da criação da comissão externa para investigar a Petrobras colocou em xeque um acordo de diálogo entre governo e base aliada. O requerimento que autoriza a investigação teve o apoio de oito partidos da base do governo. Esses partidos se uniram em um bloco informal para votar de forma independente do que quer o Palácio do Planalto. São eles o PMDB, PP, PSD, PSC, PDT, PTB, PR e PROS. O grupo conta ainda com o oposicionista Solidariedade. Ontem líderes da base conversaram com o governo em uma reunião que contou com a presença do vice-presidente da República, Michel Temer, da ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvat, e do ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Os partidos demonstraram insatisfação com a falta de diálogo. Nesta terça-feira, uma nova reunião do governo e da base sinalizou para a retomada do diálogo. O líder do governo, o deputado Arlindo Quinalha, chegou a anunciar a vinda de 12 ministros de Estado à Câmara para conversarem com os deputados. Mas depois do apoio de oito partidos da base à criação da comissão externa para investigar a Petrobras, a vinda dos ministros ficou ameaçada. Eu ainda vou ter a oportunidade de relatar ao governo, até para ver se vai ser mantido ou não um cronograma que foi decidido ontem. Porque se se combina uma coisa numa mesa e depois, digamos, a situação muda, então aí aquilo que foi combinado pode eventualmente mudar também. Eu vou defender que os interessados, líderes inclusive, eu quero inverter agora, eu vou defender que estes cheguem até os ministérios. Até porque eu acho que era um gesto simbólico os ministros virem aqui. Há um curto circuito aí, já é público, das relações do Executivo com a Câmara dos Deputados, os deputados relacionados com a questão das emendas, a questão dos vetos também foi uma coisa colocada, essa ingerência do governo para não permitir que os vetos sejam discutidos aqui com liberdade, liberdade, como aconteceu com aquela lei complementar que regula a questão de criação de novos municípios. Então, tudo isso vai levando a essa insatisfação dos deputados de todos os partidos.